Essa aqui é a TV, a TV por assinatura na sua casa. Muita diversão pra você e pra toda a sua família. Olha, você vai gastar só um pouquinho e vai pôr, olha, muita coisa legal dentro dessa telinha que você tá assistindo a gente aqui, não é mesmo, Edson? É isso aí, Edson. Canal de filme. Olha, vários canais. Temos a HBO, a TNT, Fox, Warner, enfim, Sony. Só aí você não precisa mais ir até a locadora, pegar o filme, trazer, assistir, rebobinar no seu vídeo cassete e levar de volta. É, tudo em casa pra você, um montão de filmes. Aí você tem esportes, tem... Esportes, música, canal de variedades, canal de desenho, quer dizer, você tem uma diversidade de programação bastante grande, né? E olha, numa promoção super legal pra você. Assim, taxa de adesão a partir de... R$69,00. R$69,00, tá? Aí você vai pagar uma mensalidade de... R$49,50. R$49,50? É R$49,50 por mês. Só que você que tá assistindo o Shop Tour tem 30% de desconto. 30% de desconto, é só ligar... Na adesão, certo? Na adesão, exatamente. Então, a partir de R$69,00, dependendo da região, é um pouquinho mais caro, né? Mas é pouca coisa. E a partir de... Não, de R$69,00 com 30% de desconto pra você que tá assistindo o Shop Tour. É uma super promoção. Todo mês você vai receber na sua casa a revista da TVA. Dentro dela, aqui, ó, um montão de cupons de desconto, certo, Edson? É isso aí. Então, olha, é entretenimento, tem revista, tem desconto pra você. A partir de R$69,00, pra você que assiste o Shop Tour, 30% de desconto. Você tem que ligar de segunda a sexta, das 8h às 9h, no sábado, das 9h às 15h. E no domingo, das 9h até às 6h da tarde, no 829? 829, 8000. É só ligar que a gente já faz a assinatura, você já instala e já começa a ver tudo. 829, 8000, TVA, ligue. 829, 8000, TVA, ligue.